O Cidão vai te pegar 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 Vou te levar pra um bicho Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo E agora isso, agora é bom Nada pelado na represa Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que você não faz O Cidão vai te pegar 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 Bate papo, o Cidão, ei! O Cidão vai te pegar Cuidado, Cidão! Prepara aí, Salsão! Prepara aí! Vou fazer cadana Obrigado.